Hoje, olhem quem é que eu tenho aqui comigo. Gente, eu fico tão feliz quando eu tô perto dele, porque ele sabe o quanto eu gosto dele. Eu somo, mas apareço de vez em quando. Ele some, mas ele aparece. Ela me ligou, não, ela me ligou me xingando, ela, ai, tu não quer vir aqui gravar? Eu falei, quero. E aí eu cheguei aqui no estúdio e ela olhou pra mim, ela, tá, e por que tu não te convida pra vir gravar mais o Baudino? Eu não sei. Mas, Pedro, cheio de coisas lindas, né? Vai, coleção quentinha, essa semana. Gente, o verão do Pedro tá incrível. Vamos começar morrendo com isso aqui, né? Bah, essa, eu vou te dizer que eu gosto desse daqui, mas eu não tô gostando mais das rosas. Pois é, eu achei lindo esse rosa. Rosa com rosa, é um rosa chiclete, um rosa metalizado. Não, e é impressionante como, acaba combinando com tudo, não é, Pedro? Eu acho mais fácil, às vezes, combinar essa do que aquela. Mas as duas são lindas. São maravilhosas. Ou seja, tem que ter as duas. É, show. Né? Pedro, e esse aqui com esse salto? Não, isso aqui eu tô apaixonada. Essa coleção aqui, ela é uma coleção, a gente escolheu sete modelos, tá? E esses sete modelos, ele é lindo. E esses sete modelos a gente fez variações de cores e até as cores da sola diferentes para as festas de final de ano. Claro. Esse aqui, ó, com essa... É uma tira. Uma tira. Meio atravessada. Vai, ela não machuca. Ela tem... Eu fiz essa forma no meu pé. É, eu fiz essa forma no meu pé, ela pega o osso do minguinho, ela pega o joanete. Não, e eu gosto, o que eu gosto dessas caseteiras do Pedro é que elas são bem peladas. Olha que legal essa. É o mesmo modelo, né? É o mesmo modelo, só que essa aqui é limão. Daí tem este modelo aqui também, que é bem pelado. Essa é a mais pelada de todas, ela quase... E tem a... Eu fiz ela numa versão toda nude, aquela lá. Ela some no pé. Isso aqui eu adoro. Não, isso aí eu achei... Isso aqui é muito show. Não, olha o que é esse preto com vermelho. O que é isso aqui? E dá pra brincar com a... Isso aqui é forrado. A... A sola. Dá pra fazer o jogo de cor. Então pode fazer o piton natural com ele aqui, rosa bebê. Dá pra fazer verde e limão com laranja. Dá pra fazer a cor que quiser. Não, e olha o que é esse conjunto. Lindo, né? Porque não adianta. O salto baixo tá fazendo parte da vida de todo mundo. Até eu que só usava salto hoje. Pois é, e na verdade é chique. É descolado. Ah, essa bolsa eu adoro. Eu tenho uma verde dela. Não, essa bolsa aqui, ela é um abuso. Exatamente. Essa bolsa aqui também é legal. Essa aí é um clássico teu, né, Pedro? Que tu tem ela sempre. Eu tenho... E eu acho que é a bolsa que mais vende. Ela foi, na verdade, a primeira bolsa que eu desenvolvi. Ela é bem... Uma inspiração até naquela clássica da Gucci. E olha, e pra aquelas amantes de um salto bloco. Essa sandália show. Essa é bem assim aqui, ó. Só com essa tirinha. Isso aqui é legal agora pra jantar de final de ano, amigo secreto, Natal. Porque quem vai fazer ceia em casa, receber os amigos em casa, pode botar e não vai ficar desconfortável. Isso aqui tudo é bom pra tudo. Ah, pra qualquer coisa. Pra qualquer hora. Pro supermercado, pra janta de final de ano, pro Natal. Pra qualquer coisa. É verdade. Pedro, me diz uma coisa. Hoje vocês não têm mais a loja física, não é? Vocês... Como é que compra hoje, Pedro? Dá pra comprar direto pelo Instagram. Me chama ali direto no chat, no inbox. Eu respondo na mesma hora. Não suma. Não vou. Vou voltar. Porque a gente sente falta. Combinado. Manda um beijo pra Jô. Manda. Tá? Pro Mugler. Ai, eu quase trouxe o Mugler. Eu queria de ter trazido, né? E parabéns que a tua coleção tá linda como sempre. Obrigado, Dina. Eu tenho todoせて.